Pessoal, meu nome é Fábio, sou da cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Estou hoje fazendo esse vídeo para levar para você uma grande oportunidade de negócio. É um negócio da sua vida. Baixo investimento e a gente tem também um suporte muito bom do marketing digital. Como fazer esse trabalho do marketing digital? A nossa equipe criou um suporte para você que está assistindo esse vídeo. É muito simples e vai ter um alcance de milhares e milhares de pessoas dentro do Brasil. Preste atenção. É muito simples. Faça o seu cadastro no link abaixo e em seguida clique também no link do grupo do WhatsApp. Depois a gente vai tirar todas as dúvidas que você tiver. Não perca tempo.